Como é o nome do cientista? Rick Hansen, que tem um livro chamado Cérebro de Buda Fantástico, ele é um cientista. E ele fala sobre como nós temos um cérebro mega focado no negativo e zero focado no positivo. E ele explica por quê. Por que o nosso cérebro é tão apaixonado por negatividade? Ele é negativo? Porque é uma questão de sobrevivência. Você imagina que a nossa tribo faz uma migração dentro da África, sei lá, centenas de milhares de anos atrás. A gente sai daqui, toda vez que você faz migração, é perigoso se conhecer inimigos novos, territórios inóspitos. Você vai perder um pouco da sua tribo nessa viagem. Não tem viagem na Terra antigamente sem perder gente. Uma coisa ia acontecer de diferente. Mas você está numa situação tão ruim aqui que você é obrigado a se locomover. Quando você faz a locomoção, o seu cérebro está focado ali em sobrevivência. Se ele tem um penhasco e cai um membro da sua tribo, se ali você come uma planta tóxica, esse cérebro tem uma capacidade de HD gigantesca. Ele vai lembrar muito desse fato negativo, né? Vamos dizer assim, a gente encontra uma árvore de manga. Manga é muito importante porque é glicose para o cérebro. É importante, mas ela não é vital, questão de sobrevivência. Então você esquece muito mais rápido a manga. Você vai esquecer onde está a árvore da manga, mas você nunca vai esquecer aquilo. Então você imagina que é um cérebro mega focado em escanear a ameaça, apaixonado por reter a negatividade, uma questão de sobrevivência, e a gente está sentado em cima desse cérebro. É esse cérebro que a gente opera na nossa vida. A gente não pode esquecer disso. Somos animais por natureza. Ô Gil, e aí o que a gente faz no dia a dia, né? Quem está ouvindo que o desenho ainda não tem acesso, talvez, ao seu treinamento, tem ações, talvez, relativamente simples que todo mundo consegue colocar em prática para ajudar a começar a chegar mais perto desse super cérebro? Sim, eu acho que a primeira coisa, eu acho que é educação, né? Entender que isso existe. No podcast, por exemplo, entender que isso existe, né? Eu falo assim, que nós somos também vítimas da falta da informação, né? Eu vim de uma família que nunca me falou sobre gestão emocional, nem de estresse e ansiedade. Meu pai e minha mãe, alienados quanto a isso. Aí eu estudei nas melhores escolas, olha, Getúlio Vargas. Referências. E assim, nunca ninguém abordou esse assunto comigo. Então, assim, você veja ainda a novidade, né? E sendo que 80% do nosso cérebro é emocional, né? Mas assim, é sobrevivência. E ninguém explicou como funciona esse computador, vamos dizer assim. Então, acho que trazer um pouco mais de reflexão, educação, falar sobre isso, por isso que eu vim a podcasts, porque é uma forma de difundir a informação de que gerir seu estresse e ansiedade é vital caso você queira ter mais performance e mais qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto